Claudio, para a gente ir para o final, uma última coisa da congregação, vou perguntar, não sei se você quer falar sobre, mas acabou de mudar os horários dos ensaios, é isso ou não? Todos os ensaios mudam? Como é que é isso? Não, ensaios são gestões locais, o ensaio local, então é gestão local. Então não é no Brasil inteiro essa mudança que teve? Não, existe um ministério constituído em cada região, em cada setor, e ali define-se de acordo com as suas necessidades, suas visões segundo o que pensa, como age, como quer e como julga o que deve ser. Então é bem... E essa mudança é aonde só que aconteceu agora? Aonde? Aqui em Dayatuba? É, mudou aqui, não sei se também, acho que em Jundiaí... Não, não tenho... Todos os ensaios agora são de sábado a domingo. Não tem isso, não veio... Não, isso já acontece na capital paulista, a maioria dos ensaios... Acontece antes do culto, né? Eles acontecem antes do culto. Tem lugares, sobretudo nos interiores do Brasil, que os ensaios acontecem durante a semana, à noite. Mas é gestão local. Então qualquer decisão é da localidade. E qual que é a ideia de fazer no sábado e no domingo? Tem uma lógica? Pra nós em São Paulo tem, porque... São Paulo é uma metrópole do trabalho. Então ninguém se vê durante a semana. Sai de madrugada, volta de noite. Quem é jovem vai pra faculdade, vai pros colégios. Então os ensaios à noite pra nós, dentro de São Paulo, eles não funcionam. Nós não temos. Eu tinha um ensaio local na minha comum acontecendo à noite, num dia de quarta-feira. E quando nós pontuávamos os nossos músicos, a gente só tinha os irmãos da terceira idade. Então os jovens não estavam. Então pra mim, era mais interessante no sábado. Que fosse no sábado. Então dentro de São Paulo, em sua grande maioria, acontece dessa forma. Mas é gestão. Se uma localidade entende que pra eles é melhor... Por causa de outro motivo também. É. Aí vai acontecer. Eu pensei que era uma coisa que tinha sido mudada no Brasil. Não, não. Não, porque o que é geral na congregação, aquilo que é a parte doutrinária. A parte disciplinar. Agora, gestão de horários de culto, eventos assim da igreja, isso aí é da localidade, porque é segundo a necessidade. E...